Um levantamento feito em 2023 pelo escritório de advocacia Hernandes Lerner e Miranda, com base em dados extraídos da plataforma da certificadora VERRA, uma das mais importantes com atuação no Brasil, registrou implicações fundiárias relevantes do mercado voluntário de carbono para a diversa malha sócio-territorial brasileira. O estudo verificou que dos 69 projetos disponíveis para a avaliação, 11 possuem sobreposição total com áreas de uso coletivo, 22 projetos possuem sobreposição com áreas públicas e 23 são desenvolvidos em áreas privadas. Como consequência, esse estudo aponta riscos relacionados à situação fundiária de áreas de uso coletivo com titulação privada, afetando principalmente as populações já vulnerabilizadas pela ineficácia das leis nacionais relacionadas ao acesso à terra e ao território. Tal situação, cabe lembrar, é intensificada pela morosidade da reforma agrária e pelo racismo que marca a dificuldade para avançarmos nas titulações de assentamentos agrários, bem como nas demarcações de terras indígenas, quilombolas e extrativistas. É, portanto, possível dizer que o estudo destaca a preocupação rede viva dos movimentos sociais do campo e da floresta em relação à progressiva transformação das concepções sobre ordenamento territorial no país, cada vez mais conectadas ao direito privado e, consequentemente, mais distantes das diretrizes do direito consuetudinário e da reforma agrária. Vou mencionar rapidamente um outro exemplo, o exemplo do município Marajoara de Portel, no Pará. Um estudo feito pelo Movimento Mundial de Florestas Tropicais e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais que atua na região chama a atenção pela gravidade das denúncias recolhidas. Esse relatório mostra indícios de que empresas desenvolvedoras de projetos de carbono estariam relacionadas à grilagem digital de terras na região, além de desrespeitarem sistematicamente as exigências de consulta livre prévia informada prevista na Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário e que sofreu ataques sistemáticos durante o governo Bolsonaro. Em função desse caso de Portel, a promotoria de justiça agrária da primeira região do Ministério Público do Pará convocou uma audiência pública com o objetivo de discutir os projetos de rede implantados na região. Após a OIT, a Secretaria do Meio Ambiente, eu termino com isso, esse é um dado bastante importante, A Secretaria de Meio Ambiente do Estado pôde comprovar a ligação entre os projetos de carbono e o registro fraudulento de propriedades rurais. Como resultado, comunicou o cancelamento de 219 registros no Cadastro Ambiental Rural, bem como a suspensão de outros 735 registros registros que apresentavam inconsistências nos dados declarados. A nota técnica já mencionada do Ministério Público com o Ministério Federal com o Ministério Público do Estado do Pará menciona que os empreendimentos para extração de carbono interferem e confirmam, assim, a visão dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil do campo popular interferem na autonomia das populações para a gestão dos seus territórios, uma vez que se observou a ocorrência de, abre aspas, processos de desterritorialização e alteração substantiva dos modos de vida das comunidades tradicionais.